Esse é o Festival Tremor, é a comemoração de 20 anos desse buraco quente fedorento onde você se encontrou. Eu já vim muito à vontade, porque eu sabia que isso é incrível, porque sempre é incrível. Então, assim, me surpreendeu. E foi além do que eu imaginava, a galera estava muito receptiva, lotada, linda, 20 anos da obra, gente. Caldão, essa pessoa que a gente ama também, que faz parte da história, tanto do rock do Brasil como da nossa, né? Pra mim, muito especial, sacou? Por todas as vezes que eu já toquei, por todas as bandas que eu já toquei aqui. Tenho certeza que isso é especial pra grande maioria dos músicos do BH. A primeira vez que eu toquei no Belo Horizonte, na obra, especificamente, foi em 98. Aqui do lado, onde é um prédio modernoso, e o caralho, era uma puta vilinha. E tinha várias casas, 14 casas. E nós alugávamos uma dessas casas. Era uma casa muito mínima. Pequena, pequena, pra caralho. E aí, os autoramas foram deitar, ir dormir e acordar nessa casa pequena. Então, assim, demonstra um pouquinho do comprometimento. Que é, assim, as bandas vêm tocar, dormem na nossa casa. As bandas vêm tocar, comem a nossa comida. As bandas vêm tocar, bebem a nossa bebida. E era isso que era, assim, a obra desde 2000, 1997, até agora. A primeira vez que eu vim na obra, a obra devia ter, sei lá, um, dois anos no máximo. E sempre foi isso aí. A única coisa que mudou é que agora tem essa área de fumantes. De resto, a obra sempre foi a mesma coisa, sempre foi a mesma sensação. Que é legal pra caramba, sempre um som maravilhoso. DJs sensacionais, as melhores bandas tocaram aqui. Cara, já vi shows incríveis aqui. E ir pro autoramas, cara, eu perdi a conta de quantas vezes a gente tocou aqui na obra. Eu amo a obra, adoro estar aqui, cara. Eu acho que tem que existir isso sempre. Eu frequentava aqui quando era permitido fumar aqui dentro. Bons tempos! Ah, aquele cheirinho gostoso. Eu gastava tanto em shampoo, hoje não precisa mais. Muito obrigado, Caldão, Marcelino, todo mundo aqui, Gil, galera toda do bar, a obra. Um dos melhores bares que eu já toquei no mundo inteiro, na minha vida. Palmas para a obra, porra! Palmas para a obra, pelo menino. Palmas para a魔ologia! Palmas para a obra. Marcos para a obra, péspedida. Boa. Boa!